Canta, canta, ó passarinho O teu instinto é somente cantar Eu me alegro ouvindo o teu canto Pelas manhãs antes do solo raiar Ao meio-dia e à tardezinha O teu cantar alegra o meu ser Se eu pudesse tudo eu faria pra não ver O homem cruel te prender Canta, canta, ó passarinho O teu cantar nos traz inspiração Quando escuro as tuas melodias Enche de bolso o meu coração O teu cantar tem doce harmonia Tem alegria, amor e perfeição Mas o homem cruel desconhece Cheio de maldade Te foi na prisão Canta, canta, ó passarinho Que também contigo eu vou cantar Vamos punir as nossas melodias Para nosso Criador louvar Com o tom que Deus nos deu Vamos cantar para lhe enaltecer Pois enquanto aqui eu viver Ó passarinho, farei tudo pra te defender Música 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 Oh igreja redimida Te prepara pra subir Os sinais já nos revelam Que Jesus não tarda a vir Já se cumpre as profecias Tudo declarado está E até a apostasia Nós já vemos aumentar É rumores mais rumores Divisões mais divisões Levantai os vossos olhos para os céus Está perto a redenção Já estamos no fim Já estamos no fim Antigamente, meus irmãos Não era assim Não era, não era assim Já estamos no fim Já estamos no fim Antigamente, meus irmãos Não era assim Não era, não era assim Não era, não era assim Música Como Cristo ensinou A beleza desta igreja É a santificação A vitória deste povo É jejum e oração Revestir-vos do poder Do santo consolador Pra vencer Pra vencer as provações Que surgirem Do astuto tentador Já estamos no fim Já estamos no fim Antigamente, meus irmãos Não era assim Não era, não era assim Não era, não era assim Já estamos no fim Já estamos no fim Antigamente, meus irmãos Não era assim Não era, não era assim Música Obra santa do Espírito Esta causa é do Senhor Como vento impetuoso Como fogo abrasador Estamos sobre terra santa Reverente e muito amor Essa obra é decisiva Vigilante de temor Ninguém detém É obra santa Ninguém detém É obra santa Nem satã nem o mundo todo Pode apagar esse ardor Ninguém detém É obra santa Esta causa é do Senhor Eis o noivo vem chegando Espalhando suave amor Já se sente o perfume Da unção do Salvador E a noiva da viada De pureza De pureza esplendor Aguardando entrar Nas boas Pra reinar com seu Senhor Ninguém detém É obra santa 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 É obra santa Ninguém detém Nem satã nem o mundo todo Pode apagar esse ardor Ninguém detém É obra santa Desta causa é do Senhor Nesta causa é do Senhor Nesta causa é do Senhor Ok, ok, ok Tudo bem A paz do Senhor Será que tá... Ah, peraí, peraí Deixa eu ver se está tudo ok aqui Ai tá né Eu até pensei que Eu até pensei que eu tivesse Aqui com, eu não estou ouvindo Aqui minha voz, é porque está baixo aqui O meu retorno Mas pelo visto Mas foi bom deixar aqui para me ouvir Que é para vocês Não ficarem fora Da sintonia, deixe seu ok Aqui, tá bom Que Deus abençoe todos vocês, muito obrigado Aqui é a rádio Do Museu do Protestantismo No Ceará E eu te convido, a partir de agora A estar comigo Até as 23 horas Em mais um culto Do tempo de recordar Isso é bom demais, hein Muito bacana, muito bacana Nós estamos Louvando a Deus Pela boa audiência Que está retornando Ao nosso culto Agora vamos orar, né Vamos orar Enquanto Enquanto eu oro Vocês vão deixando o like aí Tá certo Aqui vocês estão Exatamente na Na rádio Que divulga A história Do movimento Pentecostal No estado do Ceará Cada objeto Cada documento Cada É História Que nós Levantamos Aqui no nosso museu A gente depende Desse programa Para levar Até vocês A informação Então Eu quero pedir a você Encarecidamente Que não deixe De nos apoiar É Deixando o seu like Fazendo o comentário Não agora Mas os comentários Após a conclusão Do programa É que vale a pena, né Olha, quem durante o dia Puder Entrar no nosso site E deixar uma mensagem No programa Eu agradeço Imensamente Ó Deus eterno Bendito e maravilhoso Eu quero te louvar Pela vida, Senhor De cada um dos teus filhos Que estão aqui Nesta Noite maravilhosa Te dizer Que é uma bênção Fazer a tua obra Levar Estas canções Estão Maravilhosas Que contam A nossa história A história Da Assembleia De Deus A história Linda Do Evangelho Que começou Lá no passado Em 1911 Quando nossos Dois pioneiros Desembarcaram No porto Em Belém Do Pará Quando Gunnar Vingre Esteve no Ceará Em 1914 Três anos Depois Ó Senhor Como as coisas Mudaram Mas nós Estamos tentando Senhor Trazer Aquilo que eles Usaram Que fizeram parte Da vida deles E colocando aqui No nosso museu Para que esses objetos Esses documentos Esta história Possa falar Por eles Para que a gente Possa recordar Esse tempo Maravilhoso Que a Assembleia De Deus Começou No passado Esta mesma Igreja Senhor Unida Que estava ali Trabalhando Na evangelização Na pregação Na pregação Da palavra De Deus Entrando Nas vielas Entrando Nos pântanos Entrando Nas fazendas Entrando Nas vilas Entrando Onde quer Que existisse Alguém Carente De ouvir O evangelho Aqueles primeiros Irmãos Foram Os Desbravadores Quantos Evangelizavam Dentro Do trem Ah O trem Partia E o Servo do Senhor De Bíblia Na mão Saia naqueles Vagões Pregando o evangelho Falando do evangelho Era o campo Missionário Senhor Hoje o campo Missionário É este É este Que nós temos Na mão A mídia social Senhor Desperta Esses irmãos Que estão comigo Para que eles Possam me ajudar Senhor Para que a gente Possa alcançar Mais fronteiras Encontrar Senhor Outros Que ainda Não nos conhecem Para que eles Possam também Desfrutarem Desses Belos louvores Desta bela Programação Obrigado Por tudo Te agradeço Em nome De Jesus Amém E amém Muito obrigado Irmãos Muito obrigado Desculpa aí Às vezes eu tomo Eu tomo parte Aqui da oração E demoro muito Mas tudo bem Olha muito obrigado Deixa eu ver aqui Quem está comigo Quem já está comigo Deixa me ver aqui Eu acredito que tem muitos Aqui Pelo menos aqui Está com 62 visitantes É isso 62 62 Crentes Aqui Olha Tem muita gente Aqui Participando Laílson Tavares É o nosso primeiríssimo É o nosso primeiríssimo De hoje Depois vem o Antônio Souza Esse povo do Rio Grande do Norte É demais E o Anemiesio São os três Que subiram no pódio Mais alto Medalha de prata Ouro e bronze Para eles Obrigado José Basílio Paulo Matias Moisés Ferreira Rísia Ferreira Laílson Ok A parte do Sr. Presbítero Carlos Carlos Obrigado Meu irmão Moisés Ok Antônio Souza O Antônio Souza É o primeiro A pedir o louvor A paz do Senhor Eu peço o hino Vida Vida Canarinho de Cristo Canarinho de Cristo Para cantar Vida Vou marcar aqui Porque é a primeira canção Depois tem a irmã Rísia Que pede o hino do Cuscuz Essa irmã Rísia Está com fome Não, né irmã Rísia Isso aí é recordação Do Cuscuz É bonito demais Esse louvor E o irmão Paulo Matias Que pede aí Plena paz Com Luiz de Carvalho Um abraço Irmão Paulo Matias Irmão Moisés Ferreira Também gostaria de ouvir Mãos ao arado Meu Jesus amado Eita Tu foi fundo demais agora, hein Eita Tu foi lá no fundo do poço, rapaz Ouvir Mãos ao arado É demais É lindo esse louvor Ok Irmão Moisés Antônio Souza também Ok Que Deus abençoe José Albani A irmã Dinara Aí no PT Cortes Muito obrigado Laílson Ok também Parabéns pelo Ó, tá certo aí É Maria da Conceição Senhor irmão Carlos Castro Malbadias Ok Laílson A paz do Senhor Wilter Rocha Nem precisa dizer Nem precisa dizer qual foi o hino Que ele pediu, né Obrigado Wilter Maria da Conceição também Quer ouvir lembranças Nicolete Esses meus ouvintes aqui do Tempo de Recordar São inteligentes, né Só pede as mais bonitas Valeu, hein É Laílson Ok Nelly Nelly Roser Roser Coop É isso? Eu não sei Ah, meu Deus Eu mal sei ler português, minha irmã Mas, minha irmã Nelly Obrigado Aí na Argentina Olha aí, rapaz Que bênção Eu tô querendo ver mais argentinos aqui, hein Componentes aí do Milley, né Argentina Eu tô amando a Argentina Eu tô gostando demais da Argentina Essa Argentina tá maravilhosa Sabe por quê? Porque eles entenderam a mensagem, meus amados irmãos Eles fizeram uma mudança radical Pra melhor, hein Tomara que dê certo aí o governo do Milley Maria da Conceição, ok Antônio Souza, esposa Ok, Maria do Socorro também Aqui é Luiz de Cavalho Ela pede o louvor Sem ovelhas E também a Maria José Borges Meu Deus Rízia Ferreira Ok José Albani Vamos deixar o like É verdade Maria José Borges Ok Irmão Olha a irmã Núbia Mendes Aqui A paz do senhor Irmão Carlos Castro Manda um alô aí Para Meus patrãos Eles estão na escuta O irmão José Carlos E a irmã Maria do Carmo Bárbara E a Bárbara Que é a filha dele Olha aí Que maravilha, hein Benção de Deus Obrigado por essa família nova Que chega aqui no nosso culto A irmã Núbia é uma entusiasta Irmã Núbia eu ouvi sua voz hoje Sua voz não O pastor Jessé falando da senhora E daquele cidadão aí perto da sua cidade Eu estava ouvindo naquele momento Viu Aí eu me lembrei Olha aí A ouvinte do pastor Jessé E a nossa ouvinte aqui do Tempo de Recordar Obrigado irmã Núbia Que Deus abençoe Também irmã Núbia Quero te agradecer Pela oferta Que você sempre Manda aqui pra gente Tá bom Que Deus abençoe Minha irmã O seu soldo O seu trabalho aí E os seus patrões também Que Deus possa abençoá-los Pois a história agradece demais Nós temos muito a fazer aqui Estamos orando pra Deus mandar Empresários aqui Pra nos abençoar Eu preciso Eu tenho a mídia aqui pra divulgar Se alguém tiver interesse em Patrocinar o nosso culto Ah vai ser bom demais hein A gente patrocina aqui Tá bom É o melhor A gente recebe patrocínio A história precisa do apoio de vocês Quem tiver empresa E quiser divulgar aqui Aí sim Aí a gente Aí quanto é Quanto é o percentual aí Carlos Castro Aí você é quem manda rapaz Eu aqui não mando nada Joel Santos Ok Que Deus abençoe também Telma Que eu vi Edson e Telma A matemática de Deus Marcos Gilberto Queiroz Maria da Conceição Valdecir Marinho Também muito obrigado Francisca Maria Um abraço Que Deus abençoe Rita Helena Oliveira A Paz do Senhor Também muito obrigado É Canta Verinha né É Tá certo Ela tá pedindo aqui Uma canção Verinha não rapaz Vaninha É Vaninha Francisca Maria Francisca Maria Já falei Ok Ela quer ouvir Cecília Filadélfia né Tá bom Madalena Emílio A Paz do Senhor Que Deus abençoe Francisca Maria Meu Deus É muita gente aqui Ainda pra me falar Rapaz Sônia Maria Sônia Maria Um abraço Que Deus abençoe Antônio Souza Também muito obrigado Benaías Queiroz Um abração Que Deus também te abençoe Meu irmão Francisca Ednaldo Deu-lhe uma gaitada aqui Boa demais hein O Joel Santos Me ligou Ao meio dia Pedindo uma canção A gente vai tocar Viu irmão Joel Joel Santos Moisés Rodrigues Olha aí rapaz O Moisés é Ele é seguidor aqui do canal né É membro do canal Boa noite na paz do Senhor Que Deus abençoe Um feliz ano novo Pra todo mundo Ok Maravilha Quer ouvir Com a força Augusto Palavra verdadeira Lenir abriu também Olha a benção de Deus Lenir Que Deus abençoe Moisés Rodrigues É isso aí Marinaldo Coelho Meu Jesus Cadê o Adélia também Rosilene de Jesus Sá Rosilene é do Estado do Maranhão Peço o hino Ok Advertência Não Advertência Mesmo É com o Raimundo Matos Adélia Ok Alain de Souza Um abraço O Alain é novo aqui hein Teófilo Antônio Minas Gerais Obrigado hein Antônio Alves Um abraço Dulce Dulce Lene também Muito bem Obrigado Dulce Lene Que Deus te abençoe Ela quer ouvir também Comara Lima Grande festa Melissa Cabral Música Flor Gloriosa com Luiz de Carvalho Essa não pode ser tocada aqui Ademil de Rangel Também Muito obrigado Raimundo Moraes Deus abençoe Pede um hino Também com É Víbora Cuidado com a Víbora É de Salatinha Santos Tá bom Cabral Um abraço Alain de Souza Ok também Pede um hino Com Luiz de Carvalho Além das Montanhas Neuris Nato Um abraço Neuris Nato Vaninha não canta Mas sim Ok Neuris Nato Obrigadão aí Cheguei no final Ariane Veloso Meu Deus do céu Muita gente Minha gargantinha já fica seca Um abraço E um beijão Para minha mamãe Ela tá na escuta do culto A irmã Raimunda Henrique Menezes A nossa pioneira Também quero mandar um alô Para o meu amigo José Wilson E a irmã Santana Também um abração aí Para a irmã Sara Maciel Para a irmã de Jesus Amaral Para a irmã Maria Eunice Gente é muita gente Mas que bom né Que é muita gente mesmo Vamos então ao primeiro louvor de hoje Vida Que é o que aqui é Peço o hino Vida com Canarinho de Cristo Olha Canarinho de Cristo E o hino do Cuscuz Então nós vamos ouvir logo O hino do Cuscuz Que tá fácil aqui E depois em seguida A gente ouve esse aí Ok irmã Rízia Esse aqui é lindo demais Hein Tá aí Se aqui na terra Sua vida É provação Não desanime Porque Deus Mandou o pão O pão da vida Ele traz a salvação Um passaporte Que para mora em Sião Quando o Senhor Quero aprovar Os filhos seus Tem que passar Pelos estreitos Que Ele deu Prova maior Ele passou Por nós na cruz Para nos dar Entrada lá No céu de luz Não murmuro não Jesus Não reclamo não Jesus Estou alegre Porque ainda Tem cuscuz Não murmuro não Jesus Não reclamo não Jesus Estou alegre Porque ainda Tem cuscuz O homem rico Quando passa A provação O seu dinheiro Mora no seu coração Não tem morada Para o Senhor Jesus Por não ter passado Pela prova do cuscuz O crente salvo A sua riqueza É escondida Porque já tem Jesus Cristo Em sua vida Saiu das trevas Saiu das trevas Para a gloriosa luz E glorifica Deus Porque ainda Tem cuscuz Não murmuro não Jesus Não murmuro não Jesus Não reclamo não Jesus Estou alegre Porque ainda Tem cuscuz Não reclamo não Jesus Não murmuro não Jesus Estou alegre Porque ainda tem cuscuz Estou alegre Porque ainda tem cuscuz Estou alegre Porque ainda tem cuscuz Isto é O que foi O que foi Espera Porque o mundo não tem o eterno Consolador. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. No mundo existem tristezas, enfermidades também, pois o consolo perfeito que o mundo mesmo não tem. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. quantas pessoas existem que estão a não tragar por entre as ondas revoltas que o amor de Jesus é profundo, mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Muito bem, muito bem. Olha, eu estou procurando aqui, meu ex-nato, Plena Paz Luiz de Carvalho. O nosso irmão Paulo Matias pediu, e engraçado, né? Tantos louvores que eu tenho aqui, e não me consegui encontrar, esse Plena Paz. É da Arpa Cristão, Plena Paz? É, irmão, meu querido, é o seguinte, para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou deixar em stand by aqui, e vou atrás de colocar um outro louvor para a gente não perder muito tempo, né? Inclusive, Deus tem abençoado muito aqui a nossa programação, e a gente, olha, nós temos aqui o Moisés, que pediu aqui, Valdomiro Silva, mãos ao arado, vocês vão ver agora que canção, que canção mais rica de informação celestial para nós é essa canção aqui do Valdomiro Silva, mãos ao arado, Valdomiro Silva, mãos ao arado, isso aqui é o passado voltando ao presente, viu? Isso aqui é o trabalho dos pioneiros aqui, ó, mãos ao arado, vamos ouvir? Aí a gente vai ver aqui o hino do Paulo Matias, tá bom? Eu quero agradecer a esses muitos irmãos que estão chegando aqui, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de vocês, não esqueçam que é muito importante o like, tá bom? O like é não paga nada e vocês nos ajudam na programação, né? Eu só queria que vocês entendessem, às vezes a gente toma um tempinho falando, mas é preciso, não me tenham como chato, né? mas nós somos aqui um museu e esse museu conta a história da Assembleia de Deus no Brasil e no Estado do Ceará e eu preciso do apoio dos anônimos assemblaianos. Se você é um assemblaiano, é anônimo, então é com você que eu quero contar. E eu peço que você, quando puder, durante o dia, vir no site aqui do museu e clicar em um dos programas, deixar um compartilhamento, uma mensagem, é muito importante pra gente, tá bom? Valdomiro Silvio, interiorzinho São Luís do Curu, com a radiolazinha vermelha que o papai comprou, aquele bolachão e aquela radiola em cima da mesa e esses hinos aí ecoando, saindo pelas portas, pelas janelas da casa, tão simples a nossa casinha, né? Cheia de crianças, asas, oh meu Deus, cresceram todo mundo e deixaram o casal velhinho praticamente só, né? Papai e mamãe quase sozinhos, em casa, os filhos cresceram, foram passarinhos que criaram asas e, ó, foram embora, né? Todos, 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 né? Eu sou um deles também e reclamo dentro de mim, né? Tenho que sempre visitá-los. Olha, gente, eu sou saudosista demais, eu amo demais, demais, demais. Irmão Paulo Matias, o senhor pediu uma canção, eu vou colocar, além das montanhas, e quero dedicar para o senhor, viu? Depois, o Plena Paz, eu vou atrás para ver se a gente te atende, tá certo? Também tem Ovelha Perdida de Luiz de Carvalho, vamos logo ouvir essas canções aqui enquanto a nossa audiência está aí, 112 crentes aí, meu Deus, obrigado, viu, gente? Obrigado. Deixa o like aí, vamos chegar a 200 likes, vamos lá chegar a 200 likes, são 21 horas e 47 minutos, é muito importante o teu like, nós somos história, estamos aqui aos troncos e barrancos tentando preservar essa história, essa história, ela foi feita por anônimos, irmãos, foram os irmãos da agricultura, com a sua enxada na mão, esperando o inverno chegar, para roçarem o mato, para cavarem a terra, plantarem a semente, meu Deus, essa história não pode morrer, eu não estou sozinho, porque vocês estão aí do outro lado, sinta como se fosse o seu avô, o seu avô que lá no passado, teve tanto amor por essa história, eu estou aqui remando, contra uma correnteza grande, gente, grande, olha aí, olha aí o meu, a nossa audiência, às vezes a gente vê programas aí, com 500 mil pessoas, 2 mil, 10 mil, gente, nós estamos aqui, não é com enrolation, não é trazendo informação falsa, não é fazendo nada para nos engrandecer, o engrandecimento aqui é para Deus, a gente está trabalhando a história, a história de homens, que já não estão mais aqui, que são anônimos, que ninguém conhece, poucos conhecem, eu vou tirar a palavra ninguém, mas eu vou dizer que poucos conhecem, os nossos pioneiros, e eu estou aqui, remando, tentando encontrar, no apoio de vocês, essa unidade que nós precisamos, para levantar essa história, nós temos um museu, hoje, a Assembleia de Deus, no Estado do Ceará, tem um museu, cadê esses crentes, para nos ajudarem gente, gente, nós precisamos de ajuda, será, que a história, não merece o valor, que ela precisa, para poder ir em frente, nós temos a história aqui, e dependemos de vocês aí, tá bom, enquanto você puder deixar o like, enquanto você puder, colocar o link, para outras pessoas, que não conhecem, tá aí ó, na TV, está passando aí, os objetos, os documentos, as pastas, que eram usadas pelos pioneiros, tudo da história, está aqui comigo, eu preciso desse apoio de vocês, nos ajudem, por favor, por favor, vamos então, desculpa aí, desculpa, eu ter que tomar o tempo de vocês, mas é necessário, Luiz de Carvalho, olha aí, olha a outra canção, gente, é das lágrimas, correrem pelo canto dos olhos, quando a gente escuta, essas canções, desculpa aí, exultar, exultar, ai, rente, já voltou a Deus, noventa e nove ovelhas, a seguras no currar, mas um mal longe, se afastou, do aprisco pastoral, a errar nos montes de terror, distante do fiel pastor, distante do fiel pastor, por toda a estrada, de onde vem, que sangue enxergo ali, o sangue meu perdido, ferida, vejo tua mão, angústia, encheu-me o coração, angústia, encheu-me o coração, vem da montanha aclamações, é a voz do bom pastor, rezoa em notas triunfais, o salmo vencedor, e os anjos cantam lá nos céus, a errantes já voltou, adeus, exultar, a errantes já voltou a Deus, a errantes já voltou a Deus, a errantes já voltou a Deus. Ok, ok, Valdemisa, é, Valdemisa, tá bom, Valdemisa, vai dar tudo certo, será que vai dar? Vai, já deu, né? Vai dar tudo certo sim, viu? Valdemisa, obrigado aí, são familiares do nosso antigo, que eu li de irmão Mauro, que faleceu recentemente, né? Gente, olha, estamos com 118 crentes agora, muito obrigado pela sintonia, pela companhia, e não esqueçam da importância que nós devemos dar a nossa história, a identidade, a história é a identidade de um povo, é a identidade de uma família, sem a história não existe identidade, a Assembleia de Deus, ela tem essa identidade, a história está aqui, preservada, mas precisamos do apoio de vocês, tá bom? vamos ouvir agora, depois de Ovelha Perdida, vamos ouvir, ó Zé Ange Paula cantando, olha, tá aí meu irmão, sua canção, e a minha, e a de todos nós, ó demais, hein? Muita gente, muita gente, e os louvores, hein? Falando forte demais, gente, eu preciso muito, mas muito, 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 não é pouco não, desse apoio maravilhoso que vocês nos dão, quem ainda não deixou o like, por favor, aproveita e deixa o like aí, e eu vou agora compartilhar o louvor, com a nossa irmã Maria, na verdade, a irmã Raimunda Henrique Menezes, aí no Maranguape, eu vou, eu vou dedicar a ela, né, esse louvor aqui, que ela sempre gosta de ouvir, gente, é, nós temos tantas canções antigas, lindas e maravilhosas, que vocês não têm a menor ideia, tá certo? Tem muitas, 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 faz tempo que você nem escuta essa aqui, ó, chuva de verão, olha, dá pra chorar, hein, dá pra chorar, mas vamos ouvir, né, se quiser chorar, pode chorar, problema não, mas, que a gente recorda demais, do grande Eliezer Rosa, meu Deus do céu, quanta falta, hein, depois a gente escuta, lembranças com Nicolete, e eu quero agradecer, 136 crente aqui, será, olha, deixa eu mandar um alô aqui, pra quem tá chegando, e deixando aqui, alguma informação, né, Fernandão, brigadão aí, Miriam da Silva, é, Martins, obrigado, Osérgio e Paula, meu Deus, lindo demais, é verdade, verdade, Maria da Conceição também, Marinaldo Coelho, Isaac Ribeiro, gente, que cantante, são, são muitos irmãos aqui, obrigado, hein, vamos ouvir, pra gente não perder muito tempo, olha aí, gente, essa aqui, essa aqui é pra deixar a gente, saudoso demais, então, você tá no vagão da saudade, tá aí, pra quem tá no vagão da saudade, Aleluia, 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 meus amados irmãos, nós estamos na presença do Senhor, e a Bíblia diz que na presença do Senhor, a fartura de alegria, Aleluia, então, glorifique a Deus, abra o seu coração, continue glorificando ao Senhor, nosso Deus, só que Deus merece a honra, a glória, todo o mundo, Aleluia, a fé renovada, a minha mão, quando sentem a sua fé renovada esta noite aqui, glorifique a Deus, Deus está em nosso meio esta noite, e você não irá sair daqui da noite. Não é brincadeira não, viu, mas não tem como a gente, não é o que ele fala, foi pedido aqui, Zilanda Valentim, canta aí Zilanda. Chorava gente, a gente chorava sim, não era de tristeza não, era de muita alegria, fila minha irmã, aguarde aí que você vai ouvir, viu, eu estou vendo aqui que é com Nifa e Cali, Calita, né, louvor pela Delphi, tem alguns louvores que ainda não foram tocados, tem a mensagem que a gente vai também ainda ouvir, mas é que, é que o programa está tão leve hoje, está tão maravilhoso, e olha, Nicolete também é uma das canções que, essa é muito expressiva essa canção, e eu quero aproveitar esse momento, em que tem muitos irmãos com a gente, eu queria pelo menos chegar a 200 likes aí, é, o mais breve possível, né, para a gente hoje, é, chegar, sem muita dificuldade, nessa, nesse, nesse patamar, né, vamos atingir aí esse perfil, muito obrigado gente, nós estamos aqui cuidando da história, cuidando dos louvores, tentando fazer o máximo, para que nunca venha a ser esquecido, esses momentos tão preciosos, que a Assembleia de Deus viveu no passado, ok, vamos então de louvor, olha, é lindo demais, Nicolete, depois a gente vai ouvir Filadélfia também, é lindo esse hino, Filadélfia com Nifa e Califa, tá bom, é, Cali, Calita, né, Califa não, Calita, Califa é lá do Oriente, né, Calita, Calita, ok, olha que canção linda, é, você gosta de recordação, gosta mesmo, você gosta do passado, o passado lhe traz boas lembranças, é bom demais, Nicolete, vamos lá Nicolete, aviva aí o sentimento, desse povo, que está aqui na, nossa audiência, deixa teu like aí, por favor, muitos pedidos de canções aqui, muitos, hoje a audiência está grande, muitos, eu queria pedir, carecidamente, que você não ficasse com raiva, não ficasse triste, tá certo, caso você não ouça a sua canção, gente, nós precisamos, tem momentos que a gente precisa amadurecer, eu não estou passando pito em ninguém aqui, e também não quero que você vá sair daqui com raiva de jeito nenhum, tá certo, mas tem canções aqui, que eu procuro, e não encontro, por exemplo, a irmã Francisca, disse que não, ele não vai ouvir o louvor dela, ó, eu procurei aqui, e não achei, não achei, ninfa e califa, que eu não tenho aqui, eu também, é, tem outras canções que foram pedidas, e eu não encontrei aqui no nosso, na nossa playlist, então, se você não ouvir, não é porque eu queira, eu queira deixar você descantar e atender a outro não, por favor, me ajudem aí, entendam, entendam, que às vezes a gente não é atendido, não é porque a gente não quer, é porque, na verdade, às vezes eu não encontro a canção aqui, tá bom? mas eu tenho, eu amo todos vocês, eu, se eu pudesse, eu atenderia todos de igual modo, e eu estou aqui exatamente para ser útil para vocês, mas, não fiquem, tranquilizem o coração de vocês, porque o amor aqui, é, o coração aqui é grande e amoroso, cabe todo mundo, tá certo? Tá bom? Olha, Vaninha, eu encontrei com facilidade aqui, é, fique perto de mim, e quem é que não gosta de, de recordar, hein? Vaninha é demais também, é das antigas, a Vaninha cresceu, né? Vocês vão ouvir voz de criança, mas a Vaninha cresceu, olha aí, ó. Música 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 Olha o vento feroz agitando as ondas do mar, A cruel tempestade é forte, eu preciso, passar, Música Sem tua mão é preciosa, eu sei que não vou, Música Conseguir, Música Eu sufico ao meu mestre, que fique bem perto, Música Vem Jesus, Vem Jesus, Fique perto de mim, Jesus, Me ajude a levar a cruz, E entrega-se pra mim, Vem Jesus, Fique perto de mim, Jesus, Me ajude a levar a cruz, E entrega-se pra mim, Olha a boca do mundo aberto, Tentando Tentando Tragar Todo aquele que às vezes tropeça por não Vigiar Eu não posso vencer as marés que existem Aqui Sei que a tua presença esteja bem perto, De mim Vem Jesus, Fique perto de mim, Jesus, Me ajude a levar a cruz, E entrega-se pra mim, Vem Jesus, Fique perto de mim, Jesus, Me ajude a levar a cruz, E entrega-se pra mim, Música Vem Jesus, Vem Jesus, Fique perto de mim, Jesus, Me ajude a levar a cruz, E entrega-se pra mim, Vem Jesus, Me ajude a levar a cruz, E entrega-se pra mim, Música E quem disse que você que está precisando de ouvir a voz de Deus, Não vai ouvir, Vai embora, Não, você não vai não, Você vai ficar aqui com a gente, Tá bom? Pastor Amaral, Traga aí a mensagem da palavra de Deus, Para nós. Saúdo a todos os irmãos, Com a santa paz do Senhor, Gostaria de meditar nos versículos que tem no livro de João, Capítulo 6, Versículo 66, 67, 68 e 69, Para nossa meditação, Desde então, Muitos dos seus discípulos, Tornaram para trás, E já não andavam com ele, Então disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhes, Pois, Simão Pedro, Senhor, Para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, O Filho de Deus. Meus amados irmãos, Jesus nessa parte da Bíblia, Nesse versículo, Nesses versículos do capítulo 6, Do Evangelho de João, Ele dá uma dureza de palavra, Uma exortação, Mesmo daquelas de Ardenos, Couros, Crentes, E eles ficaram todos decepcionados, Com o rigor das palavras de Jesus, Porque Jesus só falava a verdade, Porque só interessava a verdade a ele, Nada mais do que a verdade, Jesus era íntegro, Aleluia, E queria só mostrar para o seu povo, Que ele era o enviado de Deus, Mas quem ia entender, Os judeus tinham essa dificuldade, E em nossos dias, Muitos também têm a mesma dificuldade, E muitos dos que estão aí hoje, Estão receiosos, Quando houve uma exortação, Quando há uma palavra mais dura, E muitas vezes não recebem, Ficam zombando, Desacreditando, Isso é ruim, Para quem realmente é filho de Deus, Porque quem é filho de Deus, Ouve o que o Espírito diz à igreja, Jesus Cristo nos seus discursos, Não falava dele mesmo, Ele falava do Espírito do Senhor, Era Deus falando com o povo daquele tempo, Daquela região, Hoje não é diferente, Quantas vezes nós não estamos ligados, Em alguns programas, Que estão trazendo mensagens exortivas, Abrindo os nossos olhos, Aleluia, E muitas vezes não queremos nem ouvir, Porque é uma palavra dura, Pois saibam que essa palavra dura, Que essa exortação firme, Aleluia, É a verdade de Deus, Para nós que queremos, A salvação das nossas almas, Nós temos visto, Aqui em nossos programas, Muitas vezes, As nossas mensagens, A pregação dos servos de Deus, Que desce a lenha, E o pessoal gosta, Os crentes, Da glória a Deus, Diz aleluia, Fica feliz, Com a palavra exortiva, Muitas vezes, Dos nossos programas, Por que isso? Porque nós sabemos, Que vem de Deus, Nós conhecemos, Que vem de Deus, Mas tem muitos, Que não sabem, Que vem de Deus, E como Pedro, Disse para Jesus, Senhor, Para onde iremos nós? Depois que Jesus, Viu que muitos, Estavam se entristecendo, E indo, Para outros locais, Procurar outros meios, Ele disse, Vocês também não querem ir? E eles disseram, Senhor, Para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra, Da vida eterna, Ora irmãos, Nós sabemos, Que somente, E, Alguns programas, Algumas igrejas, Tem a palavra, Da vida eterna, Muitos hoje, Estão, Cheios de oba-oba, Mostrando para as pessoas, Que eles devem receber, E fica, Receba, 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 Receber o que irmãos? Essas igrejas, Que estão aí na mídia, Esse povo, Que estão aí, No mundo, Clamando por pessoas, Para ir para as suas igrejas, São pessoas, Que estão chamando você, Para, Muitas vezes, Se apossar do que você tem, E fica dizendo, Receba, Receba, Mas no fundo, Eles estão querendo, Tudo que você tem, Aleluia, Portanto, É nessas duezas, De palavra, Que nós vemos aqui, Nos nossos programas, Muitas vezes, O servo de Deus, Metendo a lenha, Nos crentes, E os crentes achando bom, Porque a pia do céu, É boa, A pia do céu, Pode doer, Mas produz amor, Produz fé, Produz esperança, Nas nossas vidas, Meus irmãos, Que coisa maravilhosa, Nós temos visto, Nesses últimos dias, Nessas programações, Que temos assistido, Com os irmãos, Desses programas, Mais, Chegados a Deus, Que vão, Sempre, Se voltando, Para a verdade, Mais pura de Deus, Porque não há saída, Para quem quer, E busca Deus, Para a salvação, Porque a salvação, Que vem de Deus, Ela vem, Muitas vezes, Com dificuldade, Não é com facilidade, Não é com oba-oba, Nós temos que lutar, Nós temos que passar, Por tribulação, Nós temos que passar, Por adversidade, Nós temos que romper, Com todas as dificuldades, Da vida, Para podermos alcançar, Aleluia, A genuína, Palavra de Deus, Não é assim, Como muitos pensam, Olha, O que diz Jesus, No capítulo, Oito, De João, Começando, Do versículo, Quarenta, Mas agora, Procurais matar-me, Homem, Que vos tem dito, A verdade, Que de Deus, Tenho ouvido, Abraão, Não fez isso, Vós fazeis a obra, Do vosso pai, Disseram-lhe, Pois nós não somos, Nascidos de prostituição, Judeus falando com Jesus, Temos um pai, Que é Deus, E é assim, Que muitos hoje, Falam em nossos dias, Disseram-lhe, Pois Jesus, Se Deus fosse o vosso pai, Certamente, Me amarias, Pois, Que eu saí, E vim de Deus, E não vim de mim mesmo, Para, Aleluia, Mas ele, Me enviou, Porque não, Entendeis, A minha linguagem, Porque não, Poderdes, Ouvir a minha palavra, Vós tende, Por pai, O diabo, E quereis satisfazer, Os desejos, Do vosso pai, Ele foi, Homicida, Desde o princípio, E não, Se firmou, Na verdade, Porque não, Há verdade, Nele, Quando ele, Profere mentira, Fala, Do que ele é próprio, Porque é mentiroso, E pai da mentira, Assim, É, O Deus desse século, Meus irmãos, Tenhamos cuidado, Com essas facilidades, Que se apresentam hoje, Em nossos dias, Muitas vezes, Eu estou aqui, Nas redes sociais, Estou passando, Por algumas mensagens, E passo aquelas mensagens, Dizendo, Receba, Hoje é o dia da felicidade, Hoje é o dia da benção, Hoje é o dia não sei de que, E eu faço vista grossa, Para essas coisas, Porque eu sei, Que de Deus, Não é as coisas assim, De Deus, A gente tem que, Procurar a verdade, A sinceridade, A simplicidade, A humildade, Nada vem de Deus, Dessa forma, Fácil, Caindo em nossas mãos, Essas coisas, Não vem de Deus, Pelo amor de Deus, Não se enganem, Fique na dificuldade, Pense na palavra, Que muitas vezes, Pregamos aqui, Nos programas, Nas igrejas, Que temos em nossos dias, Pessoas exortando, E mostrando, Que a vida cristã, Não é fácil, Se fosse fácil, Ah, Todo mundo era crente, Mas ser crente, Do jeito que esse povo, É hoje em dia, Deus me livre, Nós temos que ser, Realmente realista, Com as coisas de Deus, E pensar nas coisas de Deus, De uma forma, Sincera, Íntegra, Sem esse tipo, De facilidade, De oba a oba, E receba, Receba, Você vai, Ficar abençoado, Você vai ser abençoado, Que é isso irmão, Isso não existe, Aleluia, Porque, Deus quer a nossa alma, Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa vida, E muitos não entregam as suas vidas, A Jesus, Porque não são de Deus, Se fossem de Deus, Amariam Jesus, E se estariam dando, A Jesus, E ouvindo as nossas palavras, Os nossos hinos, Que são maravilhosos, E que falam aos nossos corações, Que Deus nos abençoe, Nos ajude, Para que possamos alcançar, Dias melhores, Através da genuína, Palavra de Deus, Falada e pregada, Por estes homens, Que desce o cacete, Em todo mundo, Mas o pessoal gosta, E dá glória a Deus, Por quê? Porque ele sabe, Que é pé do céu, É avivamento, É coisa do Espírito de Deus, Para a nossa irmã Francisca, E de tabelinha também, Eu quero aproveitar, E desejar, Dedicar esse louvor, A nossa irmã Zefinha, E o irmão Ferreirinha, Nossos ouvintes aqui, Eu vi aqui o clamor da irmã Zefinha, Irmã Zefinha, Pode fazer o seu clamor, Aqui no WhatsApp, Não se incomode não, Pode me pedir, E fique à vontade, Tranquilo, Está aí para a senhora, Um abraço, Vamos ouvir esse louvor, Filadélfia, Que essas duas pioneiras, Pediram, A irmã Zefinha, E também a irmã Francisca, Às de cinquenta e oito, Minutinhos aqui, Nossa Messejana, Fortaleza, Ceará, E olha, Teve muitos irmãos aqui, Que não, Não deu para ser atendido, Mas, Amanhã, A gente vai estar aqui de novo, Está certo? Eu tinha um repertório aqui, Tão bom, Tão lindo, Tão especial, Para me ouvir com vocês, Mas, Não foi possível, Porque muitos louvores, Muitos louvores, A irmã Francisca, Maria de Oliveira Santo, Diz aqui, Que repetiu o louvor, Mas, Qual foi o louvor, Que foi repetido aí, Não sei, Lúbia Alves, Um abraço, Que Deus abençoe, O pico, Para mim, Foi de cento e quarenta e oito, Mas, Deu cento e cinquenta, Aqui no meu, Foi cento e cinquenta, Hoje, O pico, Da audiência, Nossa, Membro, Aqui, Já que não tem membra, Nosso membro aqui, A nossa irmã, Eudilene Melo, Eita, Que o culto, Tá uma benção, Oi, Mas, Tesoureiro da igreja, Por muitos anos, De segurança, Total do pastor, Rominho, Tá, E é esse aí, Deixa a saudade, Foi, Foi bem jovem, Né, Ele partiu bem jovem, Para o senhor, Ele estava com sessenta e três anos, Mais ou menos, E amanhã, Vai fazer um ano, Que nosso amigo, Está seguro, Em, Está seguro, A gente fica, Cheio de saudade, Né, Mas, Ao mesmo tempo, A gente fica, Feliz, Porque, O trabalho, Que ele fez aqui, É, Com o exemplo, Que ele deixou, Nos alegra muito, Nos alegra muito, E a gente sabe, Que ele, Está na frente lá, Ele só está na frente, Minha idade, Né, Minha idade, Ó, Sessenta e dois anos, Eu vou completar, Sessenta e três, Em junho, Nós éramos contemporâneos, Mesma idade aí, Valmir, Obrigado, Vem, Mãe Odilene, Já no finalzinho, Do programa, A gente, A gente, Traz em memória, Esse, Grande, Eu diria, Baluarte, Do evangelho, Um homem, Que deixou, Uma história belíssima, Ok? É, Vamos então, É, Ouvir, Duas canções aqui, Eu não vou mais, Eu vou ouvir, Duas canções aqui, Com vocês, São vinte e duas, E vinte e três e cinco, Só porque eu falei muito, E não toquei canção, Vou, Vou, Vou colocar, Duas canções aqui, As mais, Lindas, Do meu, Do nosso cancioneiro aqui, As mais lindas, Tá certo? Ninguém peça, Eu, Eu mesmo, As tenho aqui, E as colocarei, Pra vocês, Tá certo? Tá bom? Deixa eu colocar aqui, Já tá no final do culto, Amanhã a gente escuta mais, Tá certo? Amanhã a gente escuta mais, Não, 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 Não me entendam por, Não me entendam, Por, É, Como é que eu diria, Por chato, Né? Por alguém que não atendeu vocês aí, Mas é porque é assim mesmo, Viu? Tem hora que, A coisa aperta aqui, Tá aí ó, Uma é essa aqui ó, Tchau,